Agora, no seu vídeo, a segunda parte do baile dos Anos Dourados. Lembrando que é uma promoção da Associação Alfenense de Cultura e Lazer. No seu vídeo, então, a segunda parte. A animação ficou por conta da banda Paládio, da cidade de Sorocaba. E também a apresentação dos frisdãs da cidade Poços de Caldas. Dançando com várias e várias pessoas. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avancei, meu bem, eu te avancei. Você sabia que eu era assim, mas sou de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não faça, não faça assim. Você me fez nas mãos. Logo você que era postulada, me pegou o meu coração. Não me ama e pergunta. Eu já me ama e pergunta. Eu só me perguntou. Eu peço um pouco Eu peço um pouco Eu sempre vou te salvar Chora e me recorre Pelo meu amor Pede um pouco amor Quem chora um dia Eu vou te procurar Pelo meu amor O meu amor Eu peço um pouco É isso aí O bode O meu amor 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 Eu te dou O meu amor Mas o nosso pensamento e o nosso sentimento fez parte de mim Mas seus pensamentos são nós Você só pensa em me cansa E a sua segurança é dominar E eu já não suporto mais sofrer Quero viver a uma a outra pra entender mais Como uma perda cruzando o amor Nossa, você chegou, me dando amor Como uma perda que roubeu o coração Deixou saudades e o veneno da paixão Como pode Você doivo, me dando suave No número que deixou assim Como pode Mas o nosso pensamento e o nosso sentimento fez parte de mim Mas seus pensamentos são maus Você só pensa em imprensa E a sua segurança é dominar Eu já não suporto mais sofrer Quero viver a uma a outra pra envelenar Como uma velha pousa numa flor Nossa, você chegou me dando amor Como uma velha aferrou meu coração Deixou saudades e o veneno Como uma velha pousa numa flor Nossa, você chegou me dando amor Como uma velha aferrou meu coração Deixou saudades e o veneno da paixão E o veneno da paixão Deixou saudades e o veneno da paixão Mexa a boca na minha e me beija pra valer Rola seu ponto no meu e dança eu te dar prazer Mete sua boca na minha e me beija pra valer Rola seu ponto no meu e dança eu te dar prazer Quero sorrir na sombra, no sombra, no destreza e na solidão Agora é sua felicidade, amor, de verdade e desejo e paixão Não quero mais beber Não quero mais beber na senha de besteira e mais sorrisinha Quero sentir seu calor, meu amor Mete sua boca na minha e me deixa pra valer Mete sua boca na minha e me beija pra valer Me peço alguma linha E me peço pra valer Basta como eu E me peço pra valer Me peço alguma linha E me peço pra valer Basta como eu E me deixarei de dar prazer Quero só ver com a salada E soltar a tristeza e na solidão Amor é só felicidade Amor de verdade E desejo de paixão E não quero mais beber A senha de castanha E mais só pesquinha Quero sentir seu e caro Me peço a boca a mim Quero sentir seu e caro Me peço a boca a mim E me peço a boca a mim Vejo a boca a mim E me peço a boca a mim E me peço a comforting E me peço a certeza Pode sim Vejo a boca a mim E me peço a pattão Deixa euente a taste Vejo a boca a minha E me peço a explodes E me peço a Wide Vejo a boca a minha Deixar eu te dar prazer É pra acabar, porque tem que ir em Goiás É pra morrer todo o queijo de filhas É pra beber todas, brincar do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Essa paixão é quente Parece até Goiabá O parceiro é uma criança Que tá conhecendo o mar Corriu demais da conta Agora o peito desconta As dores que já soubeu É tudo pra me assure Com a mão dessa menina E me bateu, valeu É pra acabar, porque tem que ir em Goiás É pra morrer todo o queijo de filhas É pra beber todas, brincar do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar, porque tem que ir em Goiás É pra morrer todo o queijo de filhas É pra morrer todo o queijo de filhas É pra beber todas, brincar do Brasil É pra morrer todo o queijo de filhas 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 Das dores que já sofriu, é furo na casa do rio O amor de sangue, me bateu, valeu É patroa do menino Goiás É valor de todo o beijo divino É valeu em todas, vingado Brasil A paixão que eu sei com essa menina É patroa do menino Goiás É valor de todo o beijo divino É valeu em todas, vingado Brasil A paixão que eu sei com essa menina